Fala! Oi, eu, Jurema. Camila. Hoje, a gente tá indo agora lá pro hospital pra fazer uma cirurgia, que ela vai cortar o cisto dela, vai fora desse cisto. Às 14 horas, a gente vai pro hospital. Amanhã, se Deus quiser, eu não sei que horas que vai ser lá. Camila vai pra casa do papai. Eu não sei, depois o doutor vai falar pra nós e a gente avisa a camisa. Isso, agora. Agora a gente vai ligar pro Uber pra levar nós. Tá bom. Tá bom. Ana! Cara, daqui pra mim. Ai, gente, não é fácil. Ai, sabe quando tu te estressa que tu é mal evocada pra pessoa, sabe? Ai, eu acho que a gulia pegou a menina e... É o dia 13, que sai o estado bem. E aí, dia... E piorou. Eu piorei depois que eu parei. Todo mundo, né? Sabe? Eu me senti... Eu gostava. O meu problema é o... O estudo que eu não terminei, né? Agora, o que eu quero, que eu vou... Que já era pra mim ter ido no par, depois eu tenho que passar lá e ver, que eu quero fazer a prova que eu fiquei matemática no Enseja. Aquela outra vez que teve... Dessa vez, eu perdi o dia da inscrição. Não vai nem comprar o que eu fiz. Aqui. Põe.